A Coisa Não Tá Bonita A Coisa Não Tá Bonita O Que É Ruim Tá Tão Perto, O Que É Bom Se Distancia O Homem Vai Que O Espaço Também Mexe Em Terra Aieia Quem Planta Não Faz Colheita Tá Colhendo Quem Não Semeia É Por Isso Que A Terra Qualquer Vento Balanceia O Mundo de Antigamente A Atitude Hoje Differenceia A Mulher Não Honra Saia E O Homem Já Se Maquia Milho E Vergonha Aos Pai Nos Abrigo Na Orelha Quem Nasceu Com Uma Vida Agora Corre Esta Meia Meu Deus Todo-Poderoso Mestre De Todas Aldeias Mestre De Todas Aldeias Por Favor Venha Na Terra Diz Que Ela Incenteia A Nossa Humanidade Está Muito Espareia Só Deus Pode Dar Um Jeito No Que O Homem No Que O Homem Bagunceia